Oi gente, Giro Perfil está começando e o assunto dessa semana é esporte de duas rodas. Olha só, o motocross, frequentemente abreviado para MX ou Moto X, é uma modalidade desportiva de velocidade praticada sobre motocicletas de estilo off-road. A primeira corrida oficial envolvendo motociclistas aconteceu em 1897 em Londres, na Inglaterra. Mas foi somente em 1920 que a modalidade ganhou o nome de motocross e começou a ser praticada com mais intensidade. Já nos anos 60, as crianças imitavam seus ídolos do motocross com suas bicicletas, construíram pistas e faziam corridas informais. Assim nascia um novo esporte, que é conhecido como bicicross. Ambos os esportes de duas rodas, o motocross e o bicicross ou BMX, ganharam popularidade nas décadas seguintes e hoje são dois dos esportes de ação que mais crescem no mundo todo. Para falar sobre esse assunto de duas rodas no Giro Perfil dessa semana, nós vamos conversar com o Thiago Lopes, que é fotógrafo e referência de mídia especializada no segmento. Vamos lá então buscar o nosso entrevistado? Vem comigo que o Giro Perfil está começando! E aí Thiago, vamos sair da moto e dar um giro? Bora, só encostar a moto aqui! Então encosta! E aí Thiago, bem-vindo ao Giro Perfil! Puxa o cinto! Beleza? Preparado? Preparado, vai com calma! Podemos ir? Pode ir! Então vem com a gente, o Giro Perfil vai começar agora! E aí Thiago, bem-vindo ao Giro Perfil, tudo bem com você? Tudo bem! Thiago, antes da gente começar de fato o nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse para quem está nos acompanhando. Meu nome é Thiago Lopes, a galera toda me conhece como Thiago Show Radical, que é sugestivo ao nome do site. E eu criei o site através de uma paixão que eu tenho pelos esportes de duas rodas, bike, moto, em todas as suas modalidades. E através do site eu consegui viver perto daquilo que eu amo. E aos poucos eu fui ganhando experiência com o meu trabalho como repórter, como jornalista, como fotógrafo. E sem ver, acabei me tornando empresário na área dos esportes de duas rodas e graças a Deus hoje o nosso website é considerado pela galera do meio como o principal do país. Uma referência, né? É, acabou sendo uma referência. E lógico que eu me espero em todos que fazem esse trabalho, mas a gente conseguiu traduzir a nossa paixão através do trabalho e acabar virando essa referência. E olha só, você desde pequeno, que eu já fiquei sabendo, você é apaixonado por duas rodas, né? Conta pra gente como é que começou essa brincadeira de duas rodas. Ah, a lembrança que eu tenho é assim, por volta dos oito anos de idade, foi a primeira vez que eu vi uma moto saltando. Ah, nem foi, você não começou na bicicleta, você foi direto pra moto. É, assim, eu já tinha essa paixão por bicicleta, minha mãe conta, que é aos cinco anos de idade, eu passei na porta de uma loja, meu pai trabalhava numa concessionária na época, eu passei na porta de uma loja e vi uma bicicleta que eu deitei no chão e chorei que eu queria aquela bicicleta. Fez birrinha, né? Isso com cinco anos, eu não lembro desse episódio, mas a minha mãe conta pra todo mundo até hoje. Ah, mãe, nunca esquece. Nunca esquece as vergonhas que passam, né? É, as birra de filha, é, como é que chama sua mãe? Cida. Cida, eu te entendo, tá, Cida? Eu já tive criança pequena, eu sei o que você passou, meu amigo, mas vai lá, continua. E aí ela conta muito essa história e que eu me lembro, por volta dos oito anos de idade, vendo uma moto saltar, e eu me apaixonei com aquilo, e o que eu tinha de mais próximo, que aí é onde liga o trabalho que eu faço hoje, era revista. Então, toda mesadinha que eu ganhava do meu pai, eu corri e comprava revista de motocross. Motocross, 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 motocross. E na época eu acabei conhecendo o Tunico Miranda, que é aqui de Três Pontas, na época ali de 2000 a 2010, ele foi a nossa referência aqui da região, disputou o campeonato brasileiro, e eu fiquei muito amigo dele. Que legal! É, e como meus pais na época não tinham condição nem de comprar uma mini moto pra mim começar, meu pai acabou me dando uma força e eu comecei no bicicross. Foi quando eu tive a primeira bike, e na época eu já tinha o que, 15, 16 anos, trabalhava na loja do Pedro Fotografias, e foi onde eu comecei a me envolver com foto. E virou uma outra paixão, virou a foto. E meu pai sempre me dava conselho, ah, por que você não vira fotógrafo, vai fotografar casamento, vai fotografar batizado, e eu ficava... Aí eu juntei a ideia do meu pai... Tipo assim, não é muito a minha praia, casamento e batizado, pai. É, eu juntei a ideia do meu pai vira fotógrafo, a minha paixão, e uni. E conciliou e deu tudo super certo. E aí como eu tinha um acesso fácil a equipamento fotográfico trabalhando na Com Pedro, eu comprei a primeira câmera, bem simples na época. E eu ia pra pista de bicicross treinar com os meninos, e quando eu parava pra descansar eu ficava fotografando eles, e vendia as fotos. E olha só, você pensava em se tornar um atleta profissional desse tipo de esporte, assim, foi logo de imediato? Ou você foi aprendendo pra depois, assim, não, ah, eu vou ser profissional disso? Ou você nunca teve dúvida? Não, na verdade, assim, quando eu tava no bicicross, eu participei de várias competições, Campeonato Mineiro, fui no Campeonato Paulista, só que eu tinha um fator, assim, geralmente quando o cara não tem muito talento pra seguir, ele sempre cai. Eu era o contrário, eu sempre derrubava. E minha mãe falou pra mim um dia, assim, para com isso que você vai machucar feio alguém. E eu fui me desligando desse lance da competição. Só que eu tenho um prazer enorme em pilotar tanto bike quanto moto, e eu gosto muito de saltar. Eu tenho uma paixão pelo salto, né, que é o salto que a bike faz de... Aquelas coisas assim, que viram... Não, aquilo de virar é um pouquinho mais adiante. Eu gosto de saltar, é um prazer. Só fazer assim, não? É. A gente vai te mostrar daqui a pouco. Ah, Jesus! Olha só, Thiago, eu vou fazer um rápido intervalo. Você que tá nos acompanhando, não saia daí, que Giro Perfil volta daqui a pouquinho. A Giro Agro acredita no desenvolvimento sustentável, especialista em industrialização e formulação de fertilizantes líquidos especiais. Está entre as dez maiores e melhores empresas do segmento. A Giro Agro oferece uma vasta e diversificada linha de produtos que proporciona eficientes resultados nas mais diversas culturas. A Giro Agro oferece não só produtos, mas soluções em serviços, através de treinamentos disponibilizados. Além de qualificação profissional e capacitação aos técnicos agrícolas. Giro Agro, a número um no nosso distribuidor. Giro Perfil está de volta ao meu lado, Thiago, que é fotógrafo profissional e tem como paixão motocross e tá contando toda a sua história aqui pra gente. Thiago, olha só, você é fundador do Show Radical. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia, como é que você tá fazendo pra levar esse trabalho adiante. Bom, Alessandra, começou naquele lance da fotografia que a gente falou ali, eu acho que já nascia o Show Radical. Não, ali você tava aprendendo a tirar foto. É, eu tava aprendendo a tirar foto. Ali não, ali você tava aprendendo, mas como é que surgiu o Show Radical? O segundo passo dali, todo mundo aqui da cidade de Varginha conhece, o jornal Esportes Lazer do nosso amigo Paquito, né, circula no Campestre. Beijo, Paquito! E na época eu corria o Paulista de biciclose e eu sempre ia com os meninos. Varginha é um celeiro de atletas em todas as modalidades de duas rodas. A gente tem o Andinho aqui de Varginha, que hoje mora na Flórida, virou atleta profissional. É o terceiro melhor do mundo. Ele esteve aqui em Varginha, é uma próxima oportunidade aí pro Giro Perfil falar com ele. Tá feito convite! Aí ele é uma das referências, assim como o Igor que você entrevistou. Então, assim, é um celeiro e eu sempre dava notícia desses meninos no jornal do Paquito, até que o pai do Andinho, que é um cara de muita visão, que fez do filho o atleta que é hoje, é o terceiro melhor do mundo. E o pai do Andinho falou pra mim, falou, cara, você tem um donato pra fotografia, pro esporte e pra comunicação. Eu acho que você devia parar de ficar acrescentando conteúdo e fazer a sua própria mídia. Só que eu falei, putz, eu não tenho curso, eu não tenho experiência, como é que eu vou fazer? Ele falou, cara, fazer só depende da gente. Corre atrás, corre atrás. E aí eu comecei a fazer, na época, não sei se você lembra quando tinha o programa do Top Feirão, que era o Marquinho Top, que fazia aqui na cidade de Varginha, passava na TV Alterosa. Ele me convidou pra fazer junto. E eu tinha essa vontade de fazer Show Radical, porque quando eu corri de bike, eu sempre gostava de dar um pulinho, fazer uma gracinha e colocaram pra ele ir em Tiago Show. E aí o Marquinho Top me convidou pra fazer junto com ele e se chamava Top Radical. As três primeiras edições do jornal foi nomeada de Top Radical. E acabou que não deu certo a nossa parceria e eu decidi seguir sozinho. Então da quarta edição pra frente do jornal, passou a se chamar Show Radical, porque eu falei, já que ele é o Marquinho Top, e a gente tava usando o nome de Top Radical. Top Radical. E eu, a galera me chamando de Tiago Show, e eu vou botar Show Radical. Já deixa o site aí pro pessoal acessar, qual que é a rede social? A rede social é arroba showradical.com.br e o site www.showradical.com.br. A gente atualiza tanto a rede social quanto o site todos os dias, com todos os tipos de assunto. É, mountain bike, que hoje é um esporte que a mulherada tá praticando em peso. Ai, eu não consigo aquilo. A própria Cintia é praticante assídua do mountain bike. E a Cintia também participa de uma equipe, além disso, de tudo isso, voltando a falar do Show Radical, a gente fundou a marca Show Radical, que hoje é uma marca. A gente tem roupa pra ciclismo, tem roupa pra motocross, inclusive você vai ver na hora que eu for pilotar, a minha roupa é do Show Radical. A gente fez a linha casual, o boné, e agora, ano que vem, o projeto é lançar óculos de sol também. A gente tá começando a... Aceito! Pode deixar que eu vou te mandar uma pra você fazer o test drive. E olha só, quando, né, você vai cobrir um campeonato desse poste, como é que é todo o seu processo de trabalho? Porque a gente sabe que carregar equipamento não é tarefa fácil. Esquecer, então, tá fora de questão. Passei por isso no fim do ano. Então, esquecer um equipamento pra um fotógrafo está fora de questão. É o fim, porque ninguém tem algo que é compatível com a sua câmera, enfim, por aí vai. E aí, como é que é o seu processo? Bom, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, quando a gente vai cobrir um campeonato goiano de motocross, que hoje é o maior estadual do país. Em campeonatos de estados, o goiano é o maior. Eu preciso sair daqui nas cestas, seis horas da manhã, porque são mil quilômetros de viagem. Qualquer etapa... Você vai de carro? Ah, Jesus! Porque a gente até estudou a logística de ir de avião. O problema é que eu tenho uma viagem de 300 quilômetros até Campinas. Aí eu deixo o carro lá. E, por exemplo, quando não é em Goiânia, o evento, se for numa cidade do interior de Goiás, eu tenho que descer em Goiânia, alguém me buscar em Goiânia, e tem geralmente de 200 a 300 quilômetros de Goiânia até uma cidade. Mas não dá pra fazer isso com São Paulo? Não vale a pena? São Paulo-Campinas tá encostado, né? Mesmo que for São Paulo, de toda forma, eu tenho 300 quilômetros até o aeroporto daqui, mais 300 quilômetros de Goiânia até a cidade que for receber a competição lá. Então, são 600 quilômetros. Se eu for rodando, eu rodo mil. Então, eu chego no meu carro, meu equipamento tá todo, não tem que ficar carregando o malo, esperando o malo chegar, nem nada. Mas você já esqueceu o equipamento? Já esqueci o equipamento. E aí, colega, o que você fez? Na última etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, foi a última etapa, o fechamento do campeonato, defini os títulos, e eu, como fotógrafo oficial da CBM, quer dizer, todas as fotos que iam sair em reviso seriam as minhas, eu cheguei lá, tudo bonitinho, montei a câmera, quando eu liguei, ela não ligava. Aí, eu virei a câmera, olhei, não tinha bateria. E não levei bateria, não levei carregador, e só eu uso o modelo de câmera que eu uso entre os fotógrafos que trabalham lá. É específico para esse tipo de situação, né? Na verdade, eu optei por usar uma marca, e a maioria da galera usa outra marca. E o videomaker que trabalha comigo hoje, o ADS, ele tinha uma câmera reserva que estava com defeitos, tinha que dar uns tapinhas nela para ela funcionar. Aí você pegou a bateria dele? Não, na verdade a bateria não serviu. Eu peguei todo o equipamento reserva dele, trabalhei com o equipamento reserva dele. E deu certo? Foi bem difícil, porque estava dando defeito, mas eu consegui com previsão. Consegui com previsão, e fechamos mais um campeonato ano passado, com chave de ouro. Porque olha só, além de fotógrafo, fundador do portal de notícias do segmento, você também pilota, e você vai colocar isso em prática aqui no programa para a gente hoje, certo? Que bom, dá uma voltinha de moto. Mas pelo amor de Deus, sem cair, tá? Sem susto. Sem susto, sem cair, sem machucar, tipo de boa. Podemos gravar? Vamos lá? Vamos lá gravar. Então vem com a gente, que a gente vai para uma pista agora de motogross. Vem com a gente. É, Thiago, chegamos aqui na pista de cross. Eu quero ver o que você é capaz de fazer com isso tudo aqui. Vou deixar comigo. Vamos dar uma brincadinha. Te agradeço por me tirar na quarta-feira para andar de moto. Consegui fugir para vir dar uma voltinha de moto. Praticar seu hobby, né? É, praticar meu hobby no meio da semana é um luxo, né? Vamos lá, então? Vamos. O que você tem que fazer, então, para poder entrar na pista? Agora é hora de trocar, botar os equipamentos. Aí eu vou descer, dar uma aquecidinha na pista, e já dá para começar a brincar para vocês acompanharem. Manda ver, vamos lá. Bacana o brinquedo, né, Thiago? Você gostou? É, gostei de ver. Para praticar, não. Toma seu boné. Você não tem coragem. Sem a menor possibilidade. Eu sou mãe. Você já pensou se a gente fizesse um giro perfil na pista? Aí você me levou no carro, eu te levaria na garupa. A gente dava um saltinho daquele ali, ficava tudo tranquilo. Não, gente. Não vai rolar. Não vai rolar. Eu aceitei o teu convite, estão numa boa. Você não vai aceitar o meu. Se for para pular nessa altura, sem chance. Estou foraça. Não, eu sou bom de equilíbrio. Eu vi que você é bom de equilíbrio. Mas com uma pessoa na garupa? Não, mas amarra e segura firme. Não, olha só. Tem que ser muito atleta para praticar esse esporte. E tem que cuidar também da alimentação, não é não? Tem que cuidar da alimentação. Cara, está suando mais do que tampa de marmita, o coitado do homem. Quantas voltas você deu aqui? Dei quatro voltas. Quatro voltas? Quatro voltas é o suficiente. Quantas horas de academia? Mas também não é só o que tem de roupa aqui, mais essa lua. Thiago, eu quero muito agradecer a sua participação com a gente aqui no giro. Só que antes de encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando. Em primeiro lugar, eu queria te parabenizar, você, o Herto, por todo o trabalho. Agradecer pela oportunidade. Porque para a gente que trabalha com esporte que não é tão público quanto um futebol, são poucas as pessoas que reconhecem. E a primeira vez que eu acredito que dentro de Varginha alguém abriu espaço para a gente. Bacana! Eu sou bastante conhecido em Varginha, a galera de Varginha conhece bastante Show Radical, mas assim, que alguém, uma empresa igual a W Espanha, de relevância aqui em Varginha, com um programa tão conceituado igual de vocês, convidar e dar espaço para o nosso esporte, para o meu trabalho. Enfim, eu acredito que muitos fãs do esporte vão gostar muito de estar assistindo, vendo a nossa história sendo contada por um programa igual o Giro Perfil. Então, agradeço muito vocês pela oportunidade. E a mensagem que eu deixo é, principalmente para quem tem um sonho, que acha que não vai conseguir, que corra atrás do sonho igual eu fiz. E brigadão por contar a minha história. Bacana demais, meu amigo. Galera, é o seguinte, quer participar do Giro Perfil comigo igual o Thiago? Pode mandar a sua história para o e-mail que está aparecendo aqui na telinha, giroperfil.com.br, que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Acompanhe muitas outras entrevistas interessantes e curiosidades pelo portal de notícias, perfilwe.com.br, e também pelas minhas redes sociais através do meu blog, alessandrespanha.com.br. Lá você vai encontrar imagens do backstage e muito conteúdo sobre moda, etiqueta, tendências e comportamento. Eu te espero na semana que vem com outro giro repleto de conteúdo para você. Um beijo! Patrocínio Giro Agro Tchau! Tchau!